Fala galera, estamos aqui com mais um Diz Aí Gui Entrevistas Hoje com esse monstro, o Lucas Teixeira, Imperial Diamante da Renaudet, lá de Belo Horizonte Tive a oportunidade de buscá-lo no aeroporto, para um evento que a gente vai fazer hoje aqui no Rio de Janeiro Aproveitei para fazer um vídeo com ele, fazer algumas perguntas Então Lucas, a primeira pergunta que eu queria te fazer é qual habilidade você considera mais importante para o nosso negócio? Boa, ótimo, primeiramente é um prazer estar aqui com você, meu irmão, estamos juntos, Gui, obrigado É um prazer estar aqui com você também que está assistindo aqui É surreal esse visual aqui que a gente está, é um prazer enorme estar aqui, é bom demais Bom, mas falando de habilidade, a gente tem as habilidades básicas do nosso negócio que a gente tem que fazer Lista, convite, plano, fechamento e o acompanhamento Mas eu acho que acima de todas essas habilidades a gente tem que ter realmente o brilho no olho E isso aí para mim é que faz total diferença para você ter sucesso em qualquer negócio Não só no marketing de rede, é ter o brilho no olho, ter um porquê muito forte, um porquê muito bem definido Um motivo muito bem definido E você ter esse brilho no olho que você realmente vai conseguir conquistar através do marketing de rede Que é um veículo para isso, porque é muito simples a gente fazer todas essas atividades quando está tudo muito bem Agora, quando surgem todos os desafios, quando tudo vai mal, aí que é o desafio você fazer todas essas atividades geradoras de renda Aí você tem que ter a habilidade de manter o seu brilho no olho, de manter essa paixão Não só nos momentos bons, onde tudo vai bem, mas também nos momentos de desafio Onde você realmente precisa ter cabeça e falar assim Caramba, é isso aqui que vai me fazer levar para os meus sonhos E aí continuar fazendo esses momentos de desafio Então o brilho no olho é o caminho mais importante É até algo doideiro pensar que não vão ter dias ruins, né Lucas Ah, isso aí é É um negócio como qualquer outro Tem que ter resiliência, é muito importante Com certeza, né O nosso negócio não é feito só de momentos bons Existem momentos menos bons, vamos dizer assim Existem momentos que a gente realmente Às vezes a gente não acorda num bom dia E aí a gente, pô, nossa, como é que vai ser esse dia Aí que está o desafio De você ter o brilho no olho mesmo em momentos de pensar Mesmo em momentos de que não está muito bom Porque o sucesso é feito de várias derrotas De vários erros Eu acúmulo de várias derrotas que vai fazer o seu sucesso E quem mantém esse brilho no olho em todos esses momentos É que vai chegar lá Essa é a minha visão Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi exatamente isso Tu ter crença, né A primeira coisa que a gente precisa ter Senão o cara de fato não acredita, não compra a sua ideia Muito bom, cara Com certeza Com certeza Agora então vamos para a segunda pergunta Na sua carreira até hoje Qual foi o melhor conselho que você aprendeu? Cara, conselhos A gente já teve vários e vários conselhos Acho que a gente tem que ser o máximo de ensinável possível A minha visão é Em qualquer lugar você pode aprender Em qualquer lugar você pode ter um conselho que vai mudar a sua vida Independente da pessoa estar num título menor ou maior do que o seu Se é uma pessoa que você nem conhece Se é uma pessoa que às vezes nem faz o negócio Às vezes ela te dá um conselho que pode realmente mudar toda a sua vida Então assim, um dos conselhos que eu aprendi é Aprenda em todo lugar que você vá Aprenda em qualquer lugar que você vá Isso para mim é fundamental Inclusive um dos conselhos que mais marcou a minha vida Foi agora, ano passado Eu tenho seis anos de experiências Dentro desse negócio E um conselho que me marcou muito Olha só que incrível Eu não estava fazendo negócio Eu estava participando de uma competição De rali Inclusive estou até com a camisa do rali aqui Mas esse conselho ele me fez parar e refletir Falei assim, caramba Realmente faz muito sentido De tudo que a gente faz dentro do nosso negócio Eu estava competindo no rali O rali dos sertões E o chefe de equipe lá que a gente estava A gente tinha um desafio de no dia seguinte Andar a 600 quilômetros na areia Tipo no deserto E eu nunca tinha andado no deserto Nunca tinha andado na areia E falei assim, caramba Como é que eu vou fazer para andar lá? E esse cara eu cheguei para ele Falei assim, como é que eu faço Para andar na areia Para eu não atolar Para eu não ficar preso lá E aí esse conselho realmente mudou Toda a minha visão Ele virou e falou assim Cara, andar na areia É o seguinte Se você parar Você afunda Serve para a vida isso Serve para a vida Então se a gente parar A gente afunda Se a gente parar de fazer um negócio A gente afunda Se a gente parar de qualquer coisa A gente afunda Então eu acho que o nosso negócio É igual você correr rali na areia Nunca para Que você nunca vai afundar Isso aí foi realmente incrível E marcou muito A minha vida Que legal Eu aprendi Eu ouvi uma vez De um Imperial Diamante Que nosso negócio Se faz de uma maneira Rápido Não existe outra forma De se fazer o nosso negócio Então Conselho aí Mais uma vez Só reforçando Um cara que é referência Para esse mercado Para quem não sabe Bateu um Imperial Diamante Em 12 meses Então é referência Para todo mundo Lucas Teixeira Acelera Passa aí suas redes sociais Para a galera Tamo junto Instagram é Lucas Teixeira 56 E o Facebook A página é Lucas Teixeira Isso aí Tamo junto Show Esse foi mais um vídeo É o canal de Zaygui Saudade semanal Sobre Network Market Nunca pare Isso aí galera Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON